Aplicação de ferramentas quimiométricas em técnicas espectroanalíticas Obtenção, interpretação e análise dos dados Antes de começar, eu gostaria de agradecer a todos pela presença Também gostaria de agradecer a comissão organizadora Obrigado E logicamente, eu gostaria de agradecer as agências de fomento A FAPESP, o CNPq e a CAPES Pelo apoio financeiro que está nos dando Que sem eles não seria possível fazer esse evento Bem, a minha apresentação eu dividi em três partes A primeira delas, vou falar sobre leite Aduteração em leite A segunda vai ser sobre cosméticos e CPOS E a terceira sobre LIBS Sobre laser, indústria de breakdown Bem, na parte da manhã nós tivemos algumas palestras Sobre alimentos, sobre fármacos, sobre produtos naturais E eu vou mudar um pouquinho o foco e vou mostrar algumas coisas sobre metais Sobre análises inorgânicas Bem, a questão do leite Eu vou falar especificamente do leite bovino O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de leite bovino Está em quinto lugar Na produção de leite de vaca E o leite, como nós todos sabemos, é um alimento rico em nutrientes Rico em gordura, em proteínas E tem sido submetido a vários problemas de adulteração Nos últimos anos Principalmente casos na China, adulteração com melamina Caso no Brasil, adulteração com soda cáustica Adulteração com peróxido de hidrogênio Para poder prolongar a vida útil do leite Adulteração com água Para ter ganho econômico, aumentar o volume Adulteração com ureia Para poder Mascarar a adulteração com água E com isso manter a concentração de proteínas Nos níveis adequados Então, aqui mais algumas coisas sobre o leite Teve casos bastante recentes aqui no Brasil Recentemente, no início desse ano Eu vi uma reportagem na televisão De pessoas que foram presas no Rio Grande do Sul Que vendiam uma, entre aspas, receita Por 10 mil reais para adulterar o leite Com até 10% de água Ou 10% de algum outro material Bem, então o objetivo dessa parte Foi desenvolver métodos rápidos Seguros para identificar adulterantes em leite Esse trabalho, ele foi desenvolvido pela Poliana A doutora Poliana Macedo dos Santos Durante a tese de doutorado dela Que a defendeu agora em fevereiro desse ano E Ela trabalhou específico com três técnicas Imagens, imagens digitais Ressonância magnética de baixo campo E infravermelho Aqui eu vou mostrar só os resultados de infravermelho Tá Bem, o infravermelho é uma técnica bastante Poderosa E capaz de Promover modelos de calibração De classificação para vários elementos Para vários tipos de amostras Vários alimentos como farinhas Produtos alimentícios de maneira geral E na parte experimental A Poliana, ela trabalhou com Esses seis tipos de adulterantes Então foi desde a água de torneira Soro Soro de leite Leite sintético Que é uma mistura de detergente Água, ureia E às vezes até Urina Urina de vaca também é colocado Ureia E hiperoxidrogênio Então essas são as concentrações De adulterantes Que foram testados E foi testado também O leite sem adulteração E esse leite que nós coletamos Então esse aqui é um trabalho Essa parte do trabalho da Poliana Demorou cerca de Dois anos E nós coletamos amostras de leite De vários locais Confiáveis Locais como por exemplo a Embrapa Pecória Sudeste aqui E também uma empresa De laticínios aqui de São Carlos Bem, então esses foram Doutrinantes testados Essas são as concentrações Que foram testadas A Poliana Ela empregou diversas Ferramentas Diversos equipamentos Como o Infravermelho Próximo Esse equipamento aqui também O Excalibur 3500 O Infravermelho Médio E também Um equipamento da Agilent O Carry 630 Com transformada de Fourier Bem Para algumas Alguns desses equipamentos Foi necessário fazer Uma secagem prévia Da amostra A amostra foi colocada Em cima Desse aparato E foi seca No vácuo E aqui são as concentrações Dos adulterantes Após o período de secagem Então os adulterantes Foram testados Bem O que nós fizemos? Nós propusemos Modelo de classificação E também modelos de regressão Usando PLS Classificação usando 5 Aqui alguns espectros Obtidos pelos diferentes Equipamentos Eu vou focar principalmente No Carry 630 Aqui mais alguns espectros Com os compostos Que foram Usados na adulteração Ureia Leite sintético Urina Urina sintética Bem Esse aqui é um resultado Bastante interessante Que dá para a gente ver A potencialidade da técnica Aqui eu tenho o leite Sem adulteração Leite controle O leite adulterado Com 6,25 até 12,5 De adulterantes 25% de adulterantes E 50% de adulterantes Veja que Nós temos uma pequena Limitação do método A gente consegue saber A porcentagem de adulteração Mas a gente não consegue Distinguir Com alguma das técnicas Que nós usamos Não foi possível Distinguir qual era o adulterante Mas era possível Distinguir qual era A concentração adulterante E aqui Alguns resultados obtidos Para modelos de regressão Usando PLS Com o PLS Nós utilizamos aqui Quatro variáveis latentes E o erro encontrado Da ordem Inferior a 1% Os erros encontrados Para a calibração A calibração Cruzada E para a previsão Aqui uma O valor De adulterante Real Versus o previsto É possível ver Que tem uma boa Correlação Entre ambos os valores Bem A segunda parte Dessa Minha apresentação São resultados Recentes Que foram obtidos Esse ano No laboratório E foram desenvolvidos Por duas alunas A Érica Ferreira Batista E a Amanda do Santos Augusto A Érica é aluna do doutorado Amanda aluna de mestrado E elas estão trabalhando Com cosméticos Então o cosmético É tudo aquele Tipo de produto Usado para Recobrir A parte externa Do corpo Com o intuito De embelezar Ou de proteger No caso dos Protetores solares É um mercado Muito grande Cerca de 68 Bilhões de dólares Que são dados De 2008 E no Brasil São As regulamentações São muito Frouxas Tanto no Brasil Quanto em outros países No Brasil Por exemplo É regulamentado Apenas esses Três elementos Aqui O assênio O bar E o chumbo Os outros Alimentos Tóxicos Não pode E a somatória Deles Não pode Ser superior A 100 mg Por quilo Nos Estados Unidos O panorama Não é muito Diferente O assênio É a mesma Faixa do Brasil Só que aqui Eles olham também O cárdio O mercúrio E o chumbo E No caso da Europa Eles estão mais Preocupados com a questão Dos corantes Dado maior atenção Para esse tipo De amostra Para esse tipo De reagente E quais foram Os objetivos Desse trabalho Então Nós queríamos Desenvolver um método Para determinar Esses elementos químicos Aqui O cárdio O cobalto O crômio O cobre O níquel O chumbo Em cosméticos Só que usando Essa técnica O ICPOS O plasma Indutivamente Ocupado Com emissão atômica Bem Esse equipamento Que nós usamos Essas são Os comprimentos De onda Que foram usados E O ICPOS Por natureza É uma técnica Multielementar Só que Esse equipamento Aqui Da Thermo Ele Tem algumas especificidades Além de Ser multielementar Ele é multielementar Em dois modos No modo axial E no modo radial Então nós temos A tocha A tocha Do plasma Essa tocha Você pode ter Uma observação Axial Você pode ver A tocha Obter os espectros De forma axial Ou seja Por cima Ou radial Do lado E esse equipamento Consegue fazer isso Sequencialmente Então além De obter os dados Modo axial Modo radial Então a ideia Era como que a gente Seleciona condições De compromisso Para a determinação Desses elementos Usando esse equipamento Aqui Então as alunas Sentaram na frente Do software E identificaram Aqui nove Variáveis Que poderiam ser Estudadas Desde tempo De integração Até a vazão Do gás De resfriamento Passando por Variáveis muito importantes Como a potência De radiofrequência E nós elegemos Aqui dois níveis O nível baixo E o nível alto Baseado no que a gente Encontra na literatura Bem Então nós temos aqui Nove variáveis Como vocês podem ver Se a gente fosse fazer Um planejamento Fatorial Completo Nós faríamos 512 experimentos Então a proposta Aqui foi Fazer Uma fração Desses experimentos Fazer um Planejamento Fatorial Fracionado 2 elevado a 9 Menos 5 Com 16 experimentos E nós observamos Duas respostas Primeiro foi A magnitude Do sinal analítico Então a gente Queria obter Sinais analíticos Altos E o outro É o Desvio padrão relativo Nós queríamos Erros muito baixos Então foi preparado Uma solução Multi-elementar Contendo Esses Sete analitos Essa solução Multi-elementar Foi Introduzida No ICP Nós tínhamos Aqui Nós fizemos 32 32 resultados No modo axial No modo radial Total de respostas 70 respostas Ou seja Nós tínhamos os sinais E tínhamos os Desirados padrões Modo axial E modo radial Aqui está a tabela De dados Para vocês Podem ver Foram muitos dados Obtidos Rapidamente Então são Em modo axial No modo radial E como é que a gente pode Então lidar com esses dados Essa é a grande questão E por isso que Vocês estão aqui Em São Carlos Essa semana Para usar A quimimetria Então a ideia Foi Como é que a gente pode Torcer esses dados Para tirar Informação útil deles Então nós usamos A função de desagibilidade Dering switch Ou seja O que nós fizemos Primeiro Nós Convertemos O sinal analítico Aqui eu tenho Dois exemplos Um para o bismuto E o outro para o cardium O sinal analítico Reparem que Há uma diferença Muito grande Entre o bismuto E o cardium O cardium é muito mais sensível Do que o bismuto Então a gente tem que dar O mesmo peso Para esses dois elementos Eu quero determinar O sete Simultane De uma vez só Então nós pegamos O sinal analítico O maior sinal do cardium Foi convertido em um O maior sinal do bismuto Também Nesse caso aqui Foi convertido para um Então calculamos aqui Desagibilidades individuais Para os elementos químicos No caso do sinal analítico deles No caso do desvio padrão relativo Eu quero o contrário Eu quero desvio padrões relativos Muito baixos Então os maiores Desvios padrões relativos Foram convertidos para zero E os menores Desvio padrões relativos Para um Então todos aqueles dados Que estavam aqui Que eram sinais analíticos E desvio padrões relativos Foram convertidos para Uma escala de zero a um E depois nós juntamos tudo isso Através da média geométrica Então de setenta respostas Nós caímos Reduzimos tudo para Apenas uma resposta Usando a média geométrica A gente usa a média geométrica Porque ela é mais sensível Você consegue, por exemplo Fazer com que Resultados muito ruins Como esse aqui Sejam computados Na média geométrica E não usar A média aritmética Bem Aqui estão O resultado da média geométrica Que é a desejabilidade global Repare que os experimentos O 5 e o 5 e o 11 são aqueles que De forma global Apresentam bons resultados Para todos os sete elementos Tanto nos modos axial Como radial Nós calculamos os contrastes Nós calculamos os contrastes Desse planejamento fatorial Fracionado E reparem que Os maiores contrastes Foram as variáveis Números 6, 8 e 4 Bem O que é que é o contraste aqui O contraste é a diferença Entre a média Da desejabilidade Quando está no nível alto Menos A desejabilidade Quando está no nível baixo Então nesse caso aqui Da variável 8 A média da desejabilidade No nível alto Foi 0,39 A média Para o nível baixo Foi 0,10 O contraste 0,29 Então ou seja Quando a variável 8 Ela é Mudada Do nível baixo Para o nível alto A desejabilidade Sobe globalmente 0,29 A desejabilidade Do nível alto A desejabilidade T绍 Onde Onde A desejabilidade E A desejabilidade A desejabilidade Alcântara Número Obrigado.